Oi pessoal, tudo bem com vocês? E eu espero muito que sim. A receita de hoje vai ser um bolo de tapioca, conhecido também como pudim de tapioca. Me deixa aqui nos comentários como que você conhece essa receitinha, né? Qual o nome que vocês conhecem, porque eu quero muito saber. Eu espero muito que você goste da receita, então se você quer aprender, não sai daí e vem comigo. Então, para começar essa receita, vamos precisar de uma vasilha bem grande, tá bom? Para facilitar você a estar misturando aí os seus ingredientes. Então, aqui na vasilha, coloque 800 ml de leite integral, tá bom? Pode ser gelado, em temperatura ambiente, não tem problema. E vamos precisar de 500 gramas de farinha de tapioca granulada, que é essa daqui, gente. Não é aquela farinha de tapioca normal, tá bom? A de goma. Essa aqui é granuladinha, ó, como que vocês podem ver, tá? Só dá certo com essa daqui, tá bom? Vamos acrescentar aqui junto. São 500 gramas. Eu vou dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes e vou deixar ela dar uma descansada por aproximadamente uns 40 minutinhos. Depois de 40 minutinhos, eu volto aqui e dou continuidade na receita, tá bom? Então, até daqui a pouco. Então, já se passou os 40 minutinhos e olha só como que ficou a nossa tapioca granulada, tá vendo? Ela sugou bem o leite. Em seguida, vamos colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Esse açúcar aqui é opcional, tá bom? É que eu gosto dessa receitinha bem mais docinha. Vamos acrescentar em seguida 200 ml de leite de coco. Uma lata de leite condensado. Exatamente por isso que eu disse que o açúcar, ele é opcional, por conta do leite condensado, tá? É que eu gosto de bem docinha mesmo, mas se você não quiser estar acrescentando açúcar, não tem problema. E 100 gramas de coco ralado. Agora vamos misturar esses ingredientes. Se você quiser também estar colocando aqui a essência de baunilha, pode colocar também que dá um gostinho bem especial, tá bom? Então já misturei tudo muito bem, já tá pronto. Só que agora vamos acrescentar em uma forma. A minha forma tá untada com um fiozinho de óleo pra ajudar a gente a desenformar. Ela tem 22 centímetros de diâmetro, tá bom? Então vamos despejar todos os ingredientes aqui dentro. Vamos ir espalhando, ó. E agora é só a gente levar na geladeira aproximadamente, né, de 40 minutos a 1 hora, até firmar totalmente. Então daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado final. E a nossa sobremesa tá pronta, deixei uma horinha, né, na minha geladeira. Mas se precisar deixar mais, pode deixar, tá bom? Porque ela tem que ficar bem firme mesmo. Então vou passar a faca aqui nas laterais com cuidado pra ajudar a gente a desenformar aqui o nosso bolo de tapioca. Ou pudim de tapioca, eu não sei como que é chamado, como é conhecido aí na cidade de vocês. Passei nas laterais a faca. Agora vamos desenformar, gente? Tchan, tchararã! Vamos ver como que ficou. Já desenformou. Tcharam! Olha que coisa mais linda que ficou a nossa sobremesa. Sensacional! Algumas pessoas colocam leite condensado pra finalizar e depois o coco ralado. Mas aqui eu vou estar colocando apenas o coco ralado, tá bom? Porque senão vai ficar muito doce, porque eu coloquei açúcar mais leite condensado, ok? Fala a verdade, se o nosso bolo de tapioca, ou pudim de tapioca, como eu falei, eu não sei como que é conhecido na cidade de vocês, ficou lindo, gente. Eu utilizei aqui 50 gramas de coco ralado, coloquei por cima do nosso bolo e também nas laterais, tá bom? Agora vamos tirar um pedaço pra mostrar pra vocês de pertinho como que ficou essa receitinha maravilhosa. Façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Deixa eu pegar aqui, olha. Cuidado. Tchan, tcharam! Olha isso daqui, gente, que maravilhoso. Deixa eu trazer mais de pertinho. Olha. Fala a verdade. Qual notinha você daria pra essa receita? Deixa a notinha de 0 a 10, tá? Que eu quero saber. Gosto muito de saber as notinhas de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa. Um mega beijo. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!